Os reinos se abaixam As mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o Senhor Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o Senhor Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora A tua igreja te adora Oh, 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 oh Oh, 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 yeah, yeah Oh, 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 oh Oh, yeah Yeah Tchau, tchau.